Chegou a hora daquele momento delicioso aqui no jornal, que é o quadro Partiu Cozinha e hoje você vai aprender a fazer uma torta mousse. Hum, vamos ver? Olá pessoal, meu nome é Maristela, eu sou empresária na empresa MR Trufas e hoje vou ensinar para vocês uma deliciosa torta mousse alpino. Partiu Cozinha! Para fazer essa torta, nós vamos começar pela base, que são 150 gramas de bolacha maisena, 30 gramas de chocolate em pó, 50% cacau, 90 gramas de margarina derretida, 50 gramas de cobertura fracionada, 150 ml de chantilly, 20 gramas de leite em pó, 100 gramas de creme de leite, 300 gramas de doce de leite, 250 gramas de chocolate meio amargo, 180 gramas de ganache, granulado de chocolate, bombom alpino. Vamos pegar a bolacha, aqui eu triturei ela para ficar mais fácil, tá bom? Vou colocar no processador, agora eu vou colocar o chocolate em pó, 50% cacau e vou bater. Agora vamos colocar a margarina derretida, vamos bater mais um pouco. Vai ficar esse aqui. Agora nós vamos colocar a cobertura fracionada. Agora eu vou usar essa forma, ela tem 20 de diâmetro, 20 centímetros, por 5 de altura, tá? Vamos colocar essa base na assadeira. Agora nós vamos levar essa base para a geladeira, até fazermos o recheio. Para fazer o recheio, vamos bater o chantilly com o leite em pó. Agora na batedeira, nós vamos colocar o creme de leite e o chocolate em pó. Vamos dar uma misturada, vamos colocar o doce de leite. A textura que vai ficar é essa daqui, ó. Agora nós vamos colocar o chocolate, vamos bater mais um pouco. Agora nós vamos tirar ela da batedeira. Lembra daquele chantilly que nós batemos? Nós vamos misturar ele junto nesse chocolate. Aqui eu tô mexendo com uma espátula, mas vocês podem mexer com fuê também. Pegamos a base da torta que estava na geladeira, vamos colocar esse recheio dentro, em cima dela. Dá uma batidinha. Agora com o filme plástico, eu vou cobrir a torta. Aqui ela vai para a geladeira por 12 horas. Como ele tá bem durinho por conta do chocolate fracionado, ela é fácil de tirar, ó. Agora eu vou decorar a nossa torta. Essa ganache tem que estar fria, ela não pode estar quente. Vamos colocar granulado, aí a decoração fica a critério de vocês, tá bom? E um bombom alpino para decorar. Espero que vocês façam e que vocês gostem. E me marquem lá no meu Instagram, arroba MR Trufas Oficial. Um grande beijo para vocês. Partiu, cozinha! Tchau, tchau.